Ainda discutindo a questão do X, o antigo Twitter, nós vamos tentar entender um pouquinho os aspectos jurídicos dessa questão. Para isso, trouxemos aqui o advogado Marcos Valverde. Ele é especialista em direito digital, propriedade intelectual e proteção de dados pessoais. Doutor Marcos, muito obrigado por atender aqui o Poder Expresso do SBT News. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, a primeira dúvida aqui. Ele está saindo do Brasil por qual razão na sua visão ali? Quais são os aspectos jurídicos dessa saída do X do Brasil, doutor? Basicamente, a liderança do X, nesse caso o Elon Musk, acredita que o posicionamento dele é que a liberdade de expressão não foi respeitada. Ou seja, pela leitura dele, uma leitura bastante absoluta do que seria o artigo 5º da Constituição Federal e alguns de seus incisos, essas decisões, em tese, violariam a liberdade de expressão. E, na sua visão, elas violam a liberdade de expressão ou não? Bem, acho que mais do que entrar, a gente tem que levar em consideração que muitos desses pedidos são confidenciais, então a gente teria que analisar o caso específico em detalhe para, de fato, saber se há uma violação ou não. Mas o que é interessante aqui é que o caminho institucional para fazer esse tipo de debate seria o caminho judicial. Então, ao invés de simplesmente sair do país e tomar uma atitude que, por alguns, é vista como não tão madura, o X, antigo Twitter, deveria ter se posicionado de maneira a debater judicialmente isso, utilizar os mecanismos jurídicos ao acesso dele para questionar a eventual decisão com a qual ele não concorda. E havia, de fato, um dos argumentos que ele falou foi que, caso não cumprisse as decisões de Alexandre de Moraes, alguns de seus funcionários poderiam ser presos. Pelo que o senhor acompanhou aí, ele postou algumas dessas notificações no próprio Twitter, ele, Elon Musk e a sua empresa, postaram ali algumas dessas notificações judiciais no perfil oficial da empresa, no X, né? Havia, de fato, risco de prisão desses funcionários? Imagino que sim. O que, na verdade, deveria ser feito nesse caso é, considerando, inclusive, o prazo exíguo, curto, né? Para responder a essas notificações, o ideal seria cumprir a decisão judicial para evitar uma prisão e, em seguida, questionar ela juridicamente, né? Questionar ela judicialmente. Ou seja, abrir esse debate no foro adequado, que seria o foro judicial, para discutir isso com quem de direito. Perfeito. E isso acontecia anteriormente, né? Antes da chegada de Musk ali no Twitter e até o Google, várias vezes, quando há esses questionamentos aí, pedido para retirada de postagens, de notícias, eles fazem e depois questionam judicialmente, né? Essa mudança de comando na companhia foi o que mudou a rota também, é isso, né? Sim, sim. Há até uma discussão, que eu diria que é mais até política do que jurídica, de que o Twitter talvez não estivesse dando lucro no Brasil, ou as atividades não estivessem sendo vantajosas financeiramente suficientes e, por isso, ele acabou achando aí uma forma de, né, um bode expiatório para sair do país. Porque, assim, ele sai um pouco de paladino da justiça e acaba que não tem que entrar num debate mais aprofundado do que seria ou não uma violação da liberdade de expressão. E esse debate, ele é até muito importante para o país, né, e para a sociedade, porque você acaba levando temas adiante, né? Temas como essas questões de liberdade de expressão na internet, né, seriam, de fato, discutidas. E no momento em que você simplesmente se ausenta, você não promove esse desenvolvimento de discussão e debate de ideias, no foro adequado. E, de fato, as outras empresas brasileiras, as outras empresas que atuam aqui no Brasil, né, como a Meta e outros grupos que atuam aqui no Brasil, e também são objeto dessas decisões judiciais, eles têm uma postura, de fato, diferente. De tentar cooperar com as autoridades judiciais, de discutir o que eles consideram inadequado e estão mais abertos ao diálogo. Então, é uma postura um pouco diferente. Perfeito. A gente entrevistou mais cedo aqui o professor Fábio Sarr, professor da Universidade de Oklahoma. Ele fez uma análise ali sobre os aspectos políticos dessa decisão do X. Eu fiz duas perguntas a ele que eu gostaria de repetir ao senhor. Uma delas é, na sua visão, o X, o Twitter, estava, de fato, sendo censurado? Olha, do ponto de vista jurídico, a gente precisa fazer uma análise efetiva do caso, o que não foi possível fazer aqui. Então, é muito difícil a gente, sem analisar os fatos, sem analisar o caso concreto, se posicionar a respeito disso. O que eu diria sobre as outras plataformas que são sujeitas a esse tipo de decisão, eu acho que, de um modo geral, há muito conteúdo positivo que, de fato, é retirado. Muito conteúdo que não deveria estar lá. Perfeito. E as próprias plataformas fazem um trabalho proativo de retirar. E tem até, elas até usam ali, pedem para as pessoas denunciarem, aí quando você denuncia, você ajuda ali a plataforma a encontrar algum tipo de incitação à violência, incitação ao crime, alguma coisa nesse sentido. Isso aí é bem visto e é bem recebido pelas plataformas. Sim, eles investem bilhões de dólares todo ano em ter esses mecanismos de autorresolução, de autocomposição interna, para tentar resolver o problema antes de chegar no judiciário e antes de afetar a sociedade, porque, de fato, são problemas que, às vezes, instantaneamente já causam impacto. Então, eles investem muito dinheiro, tanto em manter dispositivos internos que protejam isso, quanto no desenvolvimento de saídas para proteger a sociedade desse tipo de impacto. A última pergunta que eu queria lhe fazer, Dr. Marcos, é em tentar entender ali, se Elon Musk fala que está sendo perseguido, que o Brasil não é um país em que a democracia está vigente, que está sendo censurado, por que, na sua visão, ele decidiu retirar só o X, só o antigo Twitter aqui do Brasil? Ele não retira outras de suas empresas, como, por exemplo, a Starlink? Olha, eu acho que a empresa que está sendo afetada, em tese, na visão dele, por problemas de liberdade de expressão, é o X. Então, naturalmente, é essa empresa que ele vai tirar. Mas, obviamente, a gente tem que fazer outras considerações aí. A primeira delas é que ele pode ter um pano de fundo, essa decisão. É o que a gente falou um pouco mais cedo, que, possivelmente, essa empresa não esteja sendo lucrativa no Brasil, que o custo de manutenção de tudo isso no Brasil é alto. Agora, uma coisa também que a gente tem que observar é que a atitude dele não é muito produtiva, porque não incentiva o diálogo, a discussão, ou seja, ele poderia ter judicializado, poderia ter discutido-se judicialmente, número um. E número dois é que essas questões todas escalando, o Brasil, eventualmente, pode acabar inviabilizando o uso do Twitter no Brasil de um modo geral. Pode bloquear o uso para acesso a brasileiros, o que seria muito ruim para a liberdade de expressão no país e não teria sido feito se ele, eventualmente, tivesse buscado uma saída judicial. E ao invés de colaborar com o debate, ele se ausenta desse debate, como o senhor disse mais cedo. Exatamente. Está certo. Dr. Marcos Valverde, advogado, especialista em Direito Digital. Muito obrigado pela presença aqui no SBT News. Muito obrigado, Afonso. Obrigado. 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 Obrigado.